Música Chegou agora aí nosso programa, então fica aí porque está no ar central do Vendedor E semana passada foi uma loucura total, vendeu tudo, limpou o estoque Então estoque renovado para você aí de casa, não tem para ninguém preços incríveis, Sapia Incríveis, Vanessa, vamos começar para não perder tempo? Manda então, Fox Vamos lá, Fox 09 completo, R$19.990 ou uma pequena entrada e R$48.469 Semana não tem para ninguém aqui na central do Vendedor, Uno Esse acabou de chegar, Uno 2012 Way 1.4 completo, R$26.990 ou uma entrada e mais R$48.599 Prisma para a família também, tem? Prisma, muito legal esse carro, 2007, ele também é 1.4, ele tem ar-condicionado, R$17.990 ou uma entrada e mais R$48.399 Vá buscar para a gente mais carros, Zé, porque tem muita variedade aqui no passe, telefone daqui é o 3251-5912 Civic para a família também, é isso? Esse Civic, ele é o único ano no 2002, ele é automático, R$18.990 ou uma entrada e mais R$48.419 A próxima oferta? O C3, C3 exclusivo, 2011, 1.6 automático, bancos em couro Uau! R$27.990 ou uma entrada e mais R$48.599, Vanessa É, olha, são muitas as vantagens para você, você pode ligar agora mesmo no telefone que eu te passei e tem um site também, né? Muitas vantagens, correto? www.traudorevendedor.com.br Fantástico, e esse City? Esse City é 2011, esse carro está em uma super oferta para R$37.990, um City 2011 Barato Ou uma entrada e mais R$48.825 E a Fiesta continua, olha aí eu fazendo trocadilho É isso mesmo, vamos lá, Vanessa, esse Fiesta é 2011, ele é 1.6, ele é completo Para R$26.990 ou uma entrada e mais R$48.599 Muito bom, agora essa Sport está bem conservada, hein? É um carro família, é um carro que está com preço super legal Ela é 2004 XLT 1.6, é a melhor configuração desse carro XLT 1.6, R$22.990, Vanessa Muito barato Muito barato, ou uma entrada e R$48.499 E essa entrada, eles facilitam para você, gente Pode entrar no nosso site também, tem mais opções para você Clicar em novos.com.br E aqui no pátio está, sim, de boas ofertas Semana passada limpou, é tudo novo que você está vendo Porque a oferta é boa, vai rápido mesmo, não perca tempo E vamos lá, mais um Fiesta Mais um Fiesta, esse é sedã, Vanessa Ele também é 1.6, ele é completo Olha o preço desse carro, R$18.990 Esse carro não fica mais dois dias aqui no pátio Com certeza Entradinha e mais R$48 de R$425 E as parcelas são variadas, né, Sapia? Isso que é legal Para finalizar, vamos pegar ali no fundinho esse Gol também Olha, bem jovial e muito, muito conservado Como todos os carros do pátio Exatamente, olha esse Golzinho Esse Gol, ele é no 2003, ele é geração 3 Ele é 1.08 válvulas Ele não é o 16 válvulas Ele é o 8 válvulas, é o queridinho dos gols 1.08 válvulas para R$12.990 Ou uma pequena entrada e mais R$48 de R$295 Cabe no bolso de qualquer um, Vanessa O negócio é o seguinte, se você bobear vai ficar sem carro com esses preços aqui Olha, vai tudo muito rapidinho Avenida José Bonifácio, saída para o Iguatemi, né? Exatamente, José Bonifácio 342 aqui no caminho para o shopping Iguatemi Isso, corrigiu E o telefone? 3, 2, 5, 1, 5, 9, 12 Ligue agora para fazer o seu cadastro Falou tudo, acabou 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.